Você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Chama tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, com seu amor posso ficar Chama na pressa! É a banda dos par dois, é o meu corrom do Miss Wiggy Só atualizando, que é suíta aqui! Chama! Chama! Volta pra cima, Carlinhos! Foi! Eu sei que era o sonho, mas era real Você se desculpando, me falou coisas sem sentido Nada tão normal, e eu acreditando Nas promessas de amor, você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Chama tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, com seu amor posso ficar Foi você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Chama tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentira, com seu amor posso ficar Eu sei que era o sonho, mas era real Você se desculpando, você se desculpando Me falou coisas sem sentido, nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor, com seu amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço E agora desiludindo o que é que eu faço Foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, com seu amor posso ficar Chama dos paradões E aqui é meu forralto Missui, menino Dois A, Produções e Aventos, tamo junto Bora meu parceiro Lucas Louveira Elenio Aventos Passando Produções, tamo junto aí Bora Lucas Divulgações Big Divulgações Cordinho da mídia Preferindo Mil Graus Mais uma nova aí, pra tocar nos paredos do Brasil Seu meu forralto Missui, menino Galera passando por táxi, achegue Bada vira a primeira lagô, tamo junto Paredão dos primos Pageiro Cardenal Escuta aí E qual será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina tem que ter cuidado se não mata Abusada Abusada Vai pra zona norte com a cara fechada Abusada Eu disse, ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus Só me dá tua paciência Vou precisar ter coragem Ai meu Deus Viela de cante Reparei no jeito Cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser Abençoador Bora Sérgio, gravações Portões do gol do amor Tamo junto aí Barufa, bem com a Santa Maria 3 Estourou Estourou E qual será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina tem que ter cuidado se não mata Abusada Abusada Vai pra zona norte com a cara fechada Abusada Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus Só me dá tua paciência Vou precisar ter coragem Ai meu Deus Viela de cante Reparei no jeitinho Cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser Abençoador Bora Pedro Media Plus Galera Maciara Catim Sérgio Gravações Barraca Cai Nágua Bora meu parceiro Maciando Comercial Eleandro em Beberibe Tamo junto E divulgações Luca Divulgações Estourou Vai tocar forró Se é meu porrado Me suiga Vamos dos pardões Bora Carlinhos Vem Boa pra cima menino Paredão dos primos Bora Ricardo Paredão Chico Lava Jato É assim ó E Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Põe pro samba Carolina Pra dançar o cheio Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia aqui dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Pelo cheiro que ela tem Forró Tomi Swing Menino Pra tocar os faradores Meu Brasil Bala Lucas Divulgações Big divulgações Corde na mídia Beberi Bigal Começa a olhando Beberi Tamo junto Vai tô chegando Delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 Todo mundo dança assim É Carolina Carolina E no fim também cheirava Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina E no fim também cheirava Eita, porra, rosa Sucesso, Luiz Gonzaga Bora, Pedro, Mídia, Luz Bora, Pézão, Outro Sol Lázaro Produções Real Clube E Lago de Dentro Góraza e o Sol Bora, meu parceiro Capote Tamo junto Eu disse vem morena pros meus braços Vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexer O resfungo da sanfona Até o sol raiar Quero ver tu remexer O resfungo da sanfona Até o sol raiar Esteu com gado quente Bem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Faz o velho ficar boas E o coração de repente Vai do sangue O resfungo da sanfona Eu disse vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu remexer Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexer O resfungo da sanfona Até o sol raiar Quero ver tu remexer O resfungo da sanfona Até o sol raiar Eu disse vem morena Pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexer O resfungo da sanfona Até o sol raiar Quero ver tu remexer O resfungo da sanfona Até o sol raiar Esse teu com gado quente Bem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Faz o velho ficar boas E o coração de repente E o coração de repente Vá no sangue O amoroso Eu disse vem morena Pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexer O resfungo da sanfona Até o sol raiar Quero ver tu remexer O resfungo da sanfona Até o sol raiar Pesteu com gado quente Bem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Faz o velho ficar boas E o coração de repente Vai no sangue um amoroso Eu disse vem morena Pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexer O resfungo da sanfona Até o sol raiar Quero ver tu remexer O resfungo da sanfona Até o sol raiar Puxo, foca, risco Ei! Para o meu forró Come swing Para o meu parceiro Salvo Barbearia No centro de Beberim Tamo junto Paredão Diamante Negro Bora, cadeira, sol Brincorífico Caio Pedro Bidia Plus Ei, capa rosa Corró, tome swing Aqui também só falar de amor Chama Carlinhos Pra tocar nos parodones No Brasil Quer swing? Tá aqui Forró, tome swing Não deitou com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar Apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um áudio Nem quando amei De avião Pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Andei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar Apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um áudio Nem quando amei De avião Pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Eita menino Eita menino Corro da missão E colando de amor Carlinhos play Que é swing Pra tocar os paredos Dois áudio Dois áudio Dois áudio Suiz e abertos L&A Vez Estouro Eita menino Eita forrazão Forró Tombe swing Aí A qual sou de novo Pra tocar Nos paredos Dois pro Brasil Faredão dos primos Pagero Gardenal Faredão Chega Lava jato Galera massa Do fã Clube Tombe swing Se liga só Eu com 300 contundes Mantê-lo tá formado Saio na quinta Só volto Segunda-feira Eu vou pra vaquejada E dou pedido na mulher Depois do forró Eu vou partir pro cabaré Eu com 300 contundes Mantê-lo tá formado Saio na quinta Só volto Segunda-feira Eu vou pra vaquejada E dou pedido na mulher Depois do forró Eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com 300 conto Eu passo esse rico liço Se com 300 conto Eu já dou um sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com 300 conto Eu passo esse rico liço Se com 300 conto Eu já dou um sumiço É parra É pinga Revoada Todo instante Com 300 conto Eu passo o desmantelo grande É parra, é pinga revoada Todo instante Com 300 conto Eu passo o desmantelo grande Eu disse é parra É pinga revoada todo instante Com 300 conto Eu passo o desmantelo grande É parra, é pinga revoada Todo instante Eu estou em 300 conto Eu passo o desmantelo grande Vero lá com cedo em Fortaleza Belíssimos folhados Vamos juntos galera massa Eu com trazendo os contos desmantelos, tá formado Saio na quinta, só volto segunda-feira Eu vou pra vaquejada e vou perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com trazendo os contos desmantelos, tá formado Saio na quinta, só volto segunda-feira Vou pra vaquejada e vou perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu vou se rico Imagina se eu vou se rico Com 300 conto eu faço esse rico liço Se com 300 conto eu já dou o sumiço Imagina se eu vou se rico Imagina se eu vou se rico Se com 300 conto eu faço esse rico liço Se com 300 conto eu já dou o sumiço É parra, é pinga revoada a todo instante Contra as erros conto eu passo um desmantelo grande É parra, é pinga revoada a todo instante Contra as erros conto eu passo um desmantelo grande Eu digo que é parra, é parra, é pinga revoada a todo instante Contra as erros conto eu passo um desmantelo grande É parra, é pinga revoada a todo instante Eu contra as erros conto eu passo um desmantelo grande Chão! Vai! Forra, tome, swing, menino! Puxo, fora, carnes, play! Atualizou de novo, Celta do Luquinha Paredão do Louro, tamo junto aí, Jefferson Barbearia 4 do Fabio e 4 de Santa Maria 3, estourou Forró, tome swing É perdoado, vai aí, tome swing no forró Forró, tome swing Senti algo diferente, quando te vi na minha frente Não sei o que aconteceu contigo, o que aconteceu comigo Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir, pensei tu o dia inteiro Não lavei minha camisa, pra preservar o seu cheiro Uma morena de cabelo alisado, da cor do pecado que me faz tão bem Me deu um cheiro e eu fiquei arrepiado, agora Deus me livre e eu não digo sem Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Eu senti algo diferente, quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo, o que aconteceu comigo Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir, pensei tu o dia inteiro Não lavei minha camisa, pra preservar o seu cheiro Uma morena de cabelo alisado, da cor do pecado que me faz tão bem Me deu um cheiro e eu fiquei arrepiado, agora Deus me livre e eu não vivo sem Foi amor, foi amor, foi amor Quando a tua boca me beijou Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Bora meu parceiro Sajano Outro bom sucesso, tamo junto Galera massa do fã, clube do Missuígue Bojo daí Escape Autocentro, é a mais tradicional de Beberibe Bora meu parceiro Ricardo, bora Felipe Mouro do Paraná Estourou Eita menino, mais um apalante amor Seu meu forró, tombe esplica, bando dos pardões Maredão dos primos Bora meu parceiro, é o capote Mas aí, os real cúbio na água de dentro Escuta aí O que uniu a gente não separa Eu sou teu povo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O que uniu a gente não separa Eu sou teu povo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coraçãozinho é meu O meu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Eita menino Eita menino Fã clube Tomi Swing Cala na maçã Tamo junto Beberi Milgrau Bora Sérgio Gravações Bado Fábio e Coxa Santa Maria 3 Pedro Bidia Puz Tamo junto Bora Pezão Ombro do Sol Show Forró do Missung Bota pra cima aí Carlinhos Flay Repertório do Ovaí Chama na pressão Pra tocar no paredão dos primos Para do Chico Lava Jato Tamo junto Eita porrazão Se liga só, se liga só Vai, vai E toda vez que eu sinto O seu perfume Eu morro de vontade De fazer amor Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Quando eu te beijo Me sinto nas duvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Coladim, 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 minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladim Coladim, coladim, coladim E toda vez que eu sinto O seu perfume Eu morro de vontade De fazer amor Ixi, vai Vai, vai Quando eu te beijo Me sinto nas duvens Tu és uma arte que Deus desenhou Vou me declarar Vou me declarar agora, hein Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Coladim, 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 minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladim Coladim, coladim, coladim Coladim, coladim, coladim Coladim, coladim, coladim Bom swing no forró, repertório novo aí Pérola conceito, estamos juntos Bola longa divulgações Comercial é lindo e beberime Barraca cai na água e carrapicho para o maciano Bom swing no forró E tem um camaré que era de vovô Em menos de um mês E tem um camaré que era de vovô O cabaré fechou Tô com nome sujo no SPC Que puta confusão que eu fui me meter Olha a Raquel levou a Juliana levou o polidense A máquina de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebida que era de vovô E as bebidas que levou o cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Em menos de um mês Em menos de um mês o cabaré fechou O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Repertório do Pra tocar nos Paradores do Brasil Agora Jefferson, Barbi Areia e Lagoa de Dentro Comercial Elendri Beberib Sétio Gravações Trigorífico Caí Sucatiga Chama, chama na praça Chama na praça Chama na praça Chama na praça Chama na praça